Olá amigos do YouTube, gente, inscrevam-se no canal, deem aquele likezinho amigo e eu agradeço. Deem uma olhadinha na playlist ventiladores do canal com mais de 1.500 vídeos só sobre ventiladores e algum deles pode ser útil para vocês. Tem também a playlist ar-condicionado e algum vídeo pode ser útil para vocês. Gente, perdoem a barulheira na rua, mas vamos tentar seguir adiante. Então, depois de 3 meses de uso, 4 meses, às vezes até um pouquinho menos, chamam os técnicos e o técnico, geralmente, pelo que me falaram, não encontra defeito. A maioria das vezes é o que os técnicos me falaram, vocês reclamem com eles, eu não tenho nada a ver com isso. Mas é verdade, eles falaram e tem lógico o que eles falaram. Eu até anotei aqui, vamos ver o que está acontecendo. Bom, então, o técnico é chamado, geralmente, depois de 2 meses, 3 meses, 4 meses, depende muito, e aí falam, olha, o ar-condicionado não gela mais como antes, muitas vezes você está pingando água e o técnico olha e não vê defeito. Mas daí ele vê uma coisa, os filtros, todos sujos, muito sujos. Por quê? Porque a pessoa esquece de fazer a limpeza. Aí, o técnico está escutando o seguinte, mas espera aí, a limpeza é a cada 3 meses. Não, gente, a limpeza não é a cada 3 meses. A limpeza é a cada 14 dias, você escutou bem, 14 dias. Não é a cada 3 meses. Várias pessoas estão falando que é a cada 3 meses. Eu não sei onde as pessoas encontraram essa informação, mas não é, gente. É a cada 14 dias só. A cada 3 meses, talvez as pessoas estejam se confundindo com a limpeza preventiva, que os técnicos dizem, da turbina, que daí, em muitos casos, tem que ser a cada 2 meses, 3 meses, realmente. Então, às vezes, a pessoa acha que essa já é a limpeza geral. E não, essa é a limpeza preventiva, tem a limpeza dos filtros e tem a limpeza geral, que é uma vez por ano, segundo os técnicos. Talvez tenha até mais tipos de limpeza, mas o que eles me falaram é isso. Tem a limpeza a cada 14 dias, que é você mesmo que vai fazer, não é o técnico. Eu já vou falar sobre ela. Tem a limpeza preventiva, que daí é o técnico, que vai fazer, que geralmente ele faz na turbina. Alguns técnicos fazem na condensadora também. Evaporadora é essa parte aqui de dentro, condensadora é a parte de fora. Eu não sou técnico, não, gente. Então, vocês me perdoem os erros. Eu estou passando o que os técnicos me falaram, tá? Então, alguns técnicos fazem a limpeza tanto da evaporadora quanto da condensadora. Uma limpeza preventiva só, cada 3 meses, 6 meses, depende do caso. E uma vez por ano fazem uma limpeza geral, tá? Então, deixa eu ver o que eu anotei aqui. Vamos lá. Então, é só limpar os filtros, gente, só. Só limpar os filtros, eu já vou falar sobre isso, tá? E lógico que tem a limpeza preventiva também. Mas, em alguns casos, e são poucos, segundo os técnicos, que a maioria é limpeza mesmo. São poucos, vamos lá o que que acontece. Algumas vezes o técnico verifica que fica a umidade ainda, por não ter feito vácuo ou algo assim na instalação. Daí, o técnico precisa arrumar. Isso é só o técnico que arruma, tá, gente? Pode ter acontecido um vazamento de gás também, sim, né? E daí precisa recolocar esse gás, resolver aonde está o vazamento, né? Então, é isso. Bom, aí voltando à limpeza. Aí a coisa complicou. Então, os técnicos não são muito unânimes na história da limpeza. Alguns técnicos falam em 15 dias. Outros técnicos falam em 14 dias. Mas, sim, agora tem técnicos já falando em 7 dias. Eu não acreditei, mas tem. 7 dias, vocês imaginam, toda semana tem que ficar lavando o filtro? Mas eles falaram que é assim, não tem o que fazer. Porque, senão, não funciona direito, fica ineficiente, não gela direito. Às vezes, começa a pingar água, porque não tem fluxo de ar legal. Ele barra o fluxo de ar, aí começa a condensar. Vocês entenderam? Então, tem isso daí, né? Então, vamos lá. Eu vou mostrar aqui os filtros. Os mais comuns são, pelo menos agora, né? Se você olhar daqui 30 anos, mas já deve ter vários filtros diferentes aí. Mas, ainda, ó. É esse daqui. São esses daqui que, geralmente, são dois os filtros, né? Então, você vê, você tirou ele do... Por exemplo, ele estava no ar-condicionado assim. Ó, estava assim, tá? Então, você tirou, você vai passar água aqui. Porque o pó, ó, o ar-condicionado está aqui, certo? Ele está puxando, puxando e está puxando o pó para cá. Então, você vai virar ao contrário e passar só água, gente. Só água aqui. Água da torneira mesmo. Pode ser esguicho, mas com cuidado. Não pode ter muita pressão o esguicho, não, tá? Os técnicos recomendam sempre torneira, tá? Porque daí não tem muita pressão. Se você colocar uma VAP aqui, isso daqui vai estragar. Isso daqui pode estragar, tá? É muita pressão, daí rasga e estraga aqui. Então, muito cuidado. É melhor fazer o que os técnicos indicam, gente. Nada de VAP, de esguicho com pressão, não. Então, coloca embaixo da pia, na torneira, assim. Faz assim, a pia vai passando, né? Se você puder reciclar a água melhor, né? Daí você coloca um balde grande para reciclar a água. Cuidado onde você vai usar essa água. Não é todo lugar que pode usar essa água cheia de poeira. Então, precisa tomar esses cuidados aí, tá? Então, aí você vai passando água. Só deixa um pouquinho assim, ele já vai secar, tá? Um pouquinho só assim, uns minutos ele já seca. E você reinstala no ar-condicionado. Isso nas duas, nas duas. E tem esse outro tipo aqui, que é assim, ó. É maior, né? Ele é inteiro, ó. Não é. Ó, inteiro. Ele não é assim. Não é dividido em dois, né? Ó, que grandão. Então, a mesma coisa. Vai estar no ar-condicionado. Assim. Ó, vai estar assim. Aí você já sabe que a poeira está sendo acumulada aqui em cima. Vira para cá. Abre a torneira aqui, ó. Abre a torneira. E vai. E vai passando. E vai passando em tudo, em tudo. E demora, gente. Demora mesmo, né? Não é rapidinho assim, não. Porque senão não fica bem limpo. E você deixa uns 15 minutinhos lá, quietinho. Em pé mesmo assim. Secando. Depois recoloca. Tá? Feito isso. Aí o que você vai fazer? Aí você vai ligar o ar-condicionado. Você recoloca no ar-condicionado. Tá? E uns 15 minutos depois, 20 minutos. Já não vai estar mais molhado. Ele geralmente vai secando. Tá? Aí você... Se ficar molhado em algumas partes aqui. Aqui, por exemplo. Aqui, às vezes, acumula água. Então você pode pegar um paninho. Alguma coisa assim. Um guardanapo. Bem suavemente. Sem... Tomando cuidado para não... Não estragar isso daqui. E tirar o excesso. Tá? Uma vez feito isso, você recolocou o filtro. E sim, é você mesmo que vai fazer. Você não vai ficar chamando o técnico toda semana. Primeiro que não dá para pagar. Então, também tem isso. Aí, o que acontece? Você vai fazer essa limpeza. Daí, você vai falar. E agora? Agora você liga. E daí você... Coloca do jeito que você está acostumado. 22 graus. 24 graus. Coloca do jeito que você está acostumado. 23 graus. Mas... Aí você vai fazer uma coisa diferente agora. Você vai colocar na velocidade do ventilador. Da turbininha dele. Porque você regula. Regula a temperatura. Mas regula a velocidade do vento também. Todo ar-condicionado tem a regulagem do vento. Então, por mais barato que ele seja. Pelo menos até o momento que eu saiba. E o que os técnicos falaram. É que todo ar-condicionado tem a regulagem. Pelo menos de média, máxima e mínima. Ou pelo menos mínima e máxima tem a regulagem. Em vez de você usar na mínima. Você vai usar na máxima. Na máxima. E por que na máxima? Porque na mínima. O vento fica muito perto do sensor dele. Isso vale para todos os ar-condicionados. O ventinho fica muito... O ventinho geladinho fica pertinho do sensor dele. Daí ele começa a entender que já está tudo gelado. E daí ele não vai gelar. Já está tudo gelado. Aí ele entra no modo de economia. Sozinho. É, porque é o sensor. Você não precisa colocar lá no Energy Save. Esse é o modo de economia. Não, não, não. Ele entra sozinho. E se for antigo, ele se desliga. Porque ele tem um sensor. Independente dos modos econômicos. Ele tem um sensor dele. Para não passar do limite de temperatura. Você colocou 22 graus, por exemplo. Ele não vai ficar o tempo todo trabalhando. E o inverter vai diminuir a potência também. Para tentar manter os 22 graus. E sim, o inverter vai chegar uma hora que vai desligar. Sim. Porque mesmo que ele trabalha com baixa potência. Geralmente 100 watts. Não no começo. No começo passa bastante isso. Mas depois de um tempo, ele já às vezes chega a 100 watts para economizar. Se você ficar toda hora 100 watts, 100 watts, 100 watts. E gelando o ambiente. Uma hora vai passar. Desses 23 graus. Por exemplo, 22 graus. Certo? E daí vai esfriar mais do que deveria. Então, aí o sensorzinho dele vai desligar. Quando chegou na temperatura, desligou. Só que, como tem aquela massa de ar frio ali. Ele já desliga antes do tempo. E daí parece que ele está ineficiente. E não é. É só você trabalhar com ele na velocidade máxima. Deixa ele esfriar tudo. Depois você quer pôr na média. Até põe. Mas na mínima, não. Gente, técnico fala. Não use na mínima. Por quê? Por causa disso, vai ficar sempre uma massa de ar frio perto do sensor. E ele não vai funcionar direito. Aí você vai falar. Tá, mas eu já fiz isso. Já fiz isso. Já tinha visto o vídeo seu falando disso. Tem vários vídeos, gente. Na playlist de ar-condicionado. Tem vários e vários vídeos de ar-condicionado. Já falei várias vezes sobre isso. Os técnicos já me falaram várias vezes sobre isso. Então, o pessoal vai falar. Poxa, já assisti seu vídeo há anos atrás. O senhor já falou. Eu fiz. Melhorou. Mas agora piorou tudo. E nem fazendo, não melhorou. Acontece sim. Esses são os casos que são poucos. Segundo os técnicos. Mas acontece. Por que daí aconteceu isso? Houve um vazamento de gás por algum motivo. Precisa limpar a condensadora. Gente, perdoem a barulheira da rua. A condensadora fica lá fora. A condensadora fica lá fora. Daí ela tá precisando de limpeza. A turbina tá precisando de limpeza. Aconteceu daquela umidadezinha na instalação. Que às vezes ela vai demorar pra começar a dar os problemas aí. Daquela umidadezinha. Vocês entenderam? Aí tem que consertar. E são coisas que só o técnico consegue consertar. Então você fez a limpeza. Fez tudo. Continuou? Complicado? Não. Aí você realmente olha e chama o técnico. Mas espere. Deixa ele trabalhar um pouquinho. Porque a pessoa coloca. Um minuto depois já quer que tá tudo geladinho. Não. Deixa ele trabalhar. Deixa aí umas quatro horas. Seis horas. Você colocou em 20. A temperatura. Tá em 30. Aí realmente não tá certo. Tem alguma coisa que não tá certa. E vai mais além. O que que acontece? O inverter, por exemplo. Dual inverter. Alguns técnicos acham que ele trabalha. Que ele gela mais do que os outros. E o LG, principalmente. Alguns técnicos falam. Não existe nenhum que gela mais rápido do que ele. Não tem conversa. De colocou minutos já tá gelado. Eles estão errados? Não. Eles não estão. Mas o que que acontece? Aí a pessoa pega. Quando ela escuta isso. Ela fala. Meu quarto tem 30 metros quadrados. Pra que que eu vou gastar? Com um ar-condicionado de 30 mil BTUs aí. Se eu posso comprar um de 9 mil. Já que ele tá bom. Não é? Não gente. Não é pra tanto. Realmente eles são rápidos. Esses da LG Dual inverter. São muito rápidos. Realmente trabalham com uma potência maior no começo. Mas não é pra tanto. Então tá acontecendo isso sim. Tem pessoas que já estão comprando o ar-condicionado. Antes de falar com o técnico. O técnico chega lá pra instalar e fala. Mas peraí. Tem 30 metros aqui. Um negócio de 9 mil BTUs não vai dar conta. A pessoa fala. Mas agora eu já comprei. Não tenho como comprar outro estralo. E sabe? Não tenho o que fazer. Aí fica chamando o técnico toda hora. E o técnico fala. Mas eu avisei. Não avisei. Não é. Tem que chamar o técnico, gente. Tem que chamar. Ah, mas gasta. Mas gasta. Depois vai gastar mais. Pra ficar resolvendo o que fez. Sem pedir a avaliação do técnico. E não. Eu não sou técnico. Então não adianta me chamar. Que eu não vou. E eu não entendo nada. Nada. Vocês entenderam? São coisas que acontecem. Que aconteceram comigo também. E daí eu vou perguntar pro técnico. Fala. Olha. Aconteceu isso. Aconteceu com conhecidos meus. E fica pingando água muitas vezes. Porque não tem o fluxo de ar. Tá tudo sujo. Aí o técnico fala. Olha. Só limpar. Só limpar. Limpa o filtro. E funciona. E funciona tudo bem. Só que daí passa três meses. Chama o técnico de novo. O que que aconteceu? Tá pingando água. Não gela. E a limpeza? Que limpeza? Então a pessoa esquece. São tantas coisas no dia a dia. Tantas coisas pra lembrar. Que a pessoa acaba esquecendo. O ar condicionado. Tá funcionando. Tá sempre ali. Tem gente que já programa o ar condicionado. Já liga direto. Aí a pessoa nem sabe. Não lembra. Que tem que fazer a limpeza do filtro. E daí passa um ano e meio. Às vezes dois. A pessoa tá limpando o filtro. Tudo direitinho. Tudo igual. Tudo de novo. E tá pingando água. E não gela. E o filtro tá limpinho. Limpinho. A pessoa fala. Mas o que que aconteceu? Aí. Quando o técnico chega. É a turbina. É a condensadora lá fora. Que também tem ventilador nela. E tudo sujo. Sujo. E o técnico fala. Mas e a manutenção? Que manutenção? Aquela anual que eu te pedi pra me chamar. Lembra? Aí que tá. Não. Mas não podia gastar. Eu entendo a pessoa que não podia gastar. Mas daí é complicado. Aí fica trabalhando com ineficiência. Vai acabar gastando mais. Porque não consegue gelar. Fica trabalhando forçado. Isso são palavras dos técnicos. E sim. Eu concordo com ele. Sim. Tô falando pra vocês reclamarem com ele. Mas eu concordo com ele. Sim. Tudo tem muita lógica. Que eles falaram. A história do filtro. Eu já passei por isso. Eu esqueci de limpar. Eu esqueci de limpar. Aí não gelava por nada. Por nada. Quando eu fui ver o filtro. Aquela camada de pó. Eu falei. Mas não tá passando ar. Aí como é que vai gelar mesmo o negócio. Né? Vocês entenderam? Então. O segredo é esse. Faça a limpeza dos filtros. A cada 14 dias. Se você usa o dia inteiro. A cada 7 dias. Faça a limpeza dos filtros. A cada 3 meses. 6 meses. Chame o técnico. E peça uma limpeza. Preventiva da turbina. Peça uma limpeza preventiva. De preferência. Alguns técnicos falam. Para a pessoa segurar a turbina. Não a pessoa. O técnico. Para a sujeira. Não ir lá. Para cima. Né? Porque como geralmente. Eles passam um jato d'água. Não muito forte. Geralmente faz a limpeza. No local mesmo. Muitas vezes. Então. Tem que segurar. A hélice. Para aquela camada toda de pó. Não ficar subindo. Então. Tem isso daí. Mas aí. O técnico. O que sabe. Né gente. O técnico que sabe. E daí. Você pede essas limpezas preventivas. Porque não. Não vai adiantar limpar. O filtro. Se a turbina já está toda suja. Tá? A condensadora demora mais. Sim. Demora mais realmente. Para precisar de uma manutenção. De limpeza. Ela demora mais. Mas geralmente. Um ano aí. Tá? Em alguns casos. Até menos. Né? Então é isso gente. Na maioria das vezes que chamam. Os técnicos. Eles só limpam os filtros. Que a própria pessoa. Poderia ter limpado. Em casa. Tá? E economizado. Né? Não ter chamado o técnico. E ter economizado. Porque você tem que limpar. A cada 14 dias. A cada 7 dias. Se for o caso. Ah. Mas é chato. Gente. Você não tem que limpar seu ventilador também? Então. Sabe? E tem que limpar. Também. A cada 15 dias. A cada 7 dias. Se usar todo dia. Então. Se não. Não dá. A mesma coisa. O ventilador não faz vento direito. Fica forçando. Vocês não entenderam? Começa a super aquecer. Se ficar muito sujo. É a mesma coisa. Gente. É isso. Eu espero que o vídeo seja útil. Dê aquele likezinho amigo. Para ajudar o canal. Inscrevam-se no canal. Depois de inscritos. Você clica no sininho. Ao lado de Edu Ventiladores. Para receber novos vídeos. Compartilhe o vídeo nas redes sociais. Eu agradeço. Dê uma olhadinha na playlist Ventiladores do canal. Com mais de 1.500 vídeos só sobre ventiladores. E algum deles pode ser útil para vocês. Tem também a playlist Ar Condicionado. E algum vídeo pode ser útil para vocês. É isso aí amigos. E até mais.